Vamos entrar esta semana ainda avançando muito mais ainda a crise política, a crise econômica, a crise moral, enfim, a crise que levaram o nosso país. Esse processo todo de golpe político parlamentar, a que levou o nosso país? Para quê? Para quem? Por que fizeram isso? O país está retrocedendo há décadas de conquista e de avanço que o nosso próprio povo, organizado e consciente, construiu o nosso país. Nós saímos de um processo autoritário que a elite brasileira, através dos militares, golpearam o poder e se alojaram para implementar uma política de tirada de liberdades, de direitos, expulsão das nossas lideranças políticas para outros países, e levou o nosso país a um atraso que, sem a democracia, num país como esse, de tanta mistura racial, de tantas diferenças regionais, sob dominação de uma classe dominante que vem dominando há 500 anos. E o nosso país, com tanta riqueza, com tanta possibilidade de se desenvolver e criar dignidade para todo o mundo, para 200 milhões de brasileiros, ainda vemos regiões pobres, regiões subdesenvolvidas, ainda irmãos índios e trabalhadores rurais morrem sob a ditadura da bala do grande latifúndio na briga por um pedaço de terra, ainda lá no meu estado, na ilha do Marajó, bem perto da região metropolitana, próximo de Belém, 50, 80, 100 quilômetros, ainda tem moradores do interior que não tem sequer luz elétrica, agora é que está chegando com luz para todos do governo do PT, do governo Lula. Vamos entrar esta semana ainda avançando muito mais ainda a crise política, a crise econômica, a crise moral, enfim, a crise que levaram o nosso país. Esse processo todo de golpe político parlamentar, a que levou o nosso país? Para quê? Para quem? Por que fizeram isso? O país está retrocedendo há décadas de conquista e de avanço que o nosso próprio povo, organizado e consciente, construiu o nosso país. Nós saímos de um processo autoritário que a elite brasileira, através dos militares, golpearam o poder e se alojaram para implementar uma política de tirada de liberdades, de direitos, expulsão das nossas lideranças políticas para outros países e levou o nosso país a um atraso que, sem a democracia, num país como esse, de tanta mistura racial, de tantas diferenças regionais, sob dominação de uma classe dominante que vem dominando há 500 anos. E o nosso país, com tanta riqueza, com tanta possibilidade de se desenvolver e criar dignidade para todo mundo, para 200 milhões de brasileiros, ainda vemos regiões pobres, regiões subdesenvolvidas, ainda irmãos índios e trabalhadores rurais morrem sob a ditadura da bala do grande latifúndio na briga por um pedaço de terra, ainda lá no meu estado, na ilha do Marajó, bem perto da região metropolitana, próximo de Belém, 50, 80, 100 quilômetros, ainda tem moradores do interior que não têm sequer luz elétrica. Agora é que está chegando com luz para todos do governo do PT, do governo Lula. Não tem outra saída que não seja o próprio povo recuperando a democracia do nosso país, o próprio povo recuperando o processo que nós estamos construindo no nosso país de avanço, de conquistas, de um Estado social, de inclusão social, de distribuição de renda, de soberania perante outros povos, processando, portanto, um desenvolvimento e um crescimento econômico que pudesse incluir todos na participação da riqueza do nosso país. Isso está sendo colocado em xeque. Por isso, é fundamental que o nosso povo volte os olhos esta semana para o Senado Federal e pressione os seus senadores no Estado para que tenham responsabilidade, que assumam a responsabilidade como senadores da República, tudo bem, tem que fazer reformas, reformas estruturantes para o nosso país. E é o Senado que tem a maior autoridade perante a Federação para fazer essas reformas. e o Senado Federal não pode abrir mão do seu papel e da sua responsabilidade em fazer essas reformas estruturantes do nosso país, reforma agrária, reforma tributária, reforma política, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Portanto, é o Senado Federal que tem maior autoridade para fazer e falar destas reformas. Como é que os senadores, me admiro tanto de tantos senadores, ex-ministros, ex-governadores, ex-autoridades maiores que passaram pelos governos do Estado, pelo próprio governo federal, abrem mão de participar do processo de reforma que tentam fazer do nosso país, que é essa reforma trabalhista, que nada mais é de que retrocesso, que estão colocando, não só com a quebra da CLT, mas também colocando em xeque assuntos fundamentais que conseguimos colocar na inclusão e incluir na Constituição do nosso país. E agora os nossos senadores abrem mão de participar do processo das mudanças da relação capital e trabalho. Isso é se acachapar perante um governo ilegítimo que está aí e perante a Câmara Federal que fez mudanças que colocam em xeque o retrocesso e as conquistas que a classe trabalhadora avançou neste país. Por isso, é fundamental que o nosso povo olhem com os olhos bem abertos para esta semana e a próxima semana aqui no Senado Federal, para que, através de uma pressão democrática lá nos seus Estados, chamem a atenção dos seus senadores, são poucos, são só três em cada Estado, para chamar a atenção da nossa responsabilidade perante o país e perante a nação brasileira de que tem que fazer reformas, mas reformas estruturantes para recuperar não só a nossa soberania perante o mundo, mas também para criar condições de desenvolver esse país, aproveitando as riquezas que tem aqui neste país e fazendo reformas estruturantes para colocar de novo o país no desenvolvimento, no crescimento econômico e na distribuição de renda e na inclusão social. Era isso, senhor presidente. Senador Paulo Rocha, só aproveitar que...